Estamos na sorveteria Cairu, que fica na Estação das Docas, em Belém, Pará. Essa aqui foi considerada uma das 50 melhores sorveterias do mundo. Aqui os valores dos sorvetes. Casquinha uma bola, 15 reais. Casquinha duas bolas, 29 reais. Compramos um copo com duas bolas, 29 reais. Aqui já tem uma ilha de sabores. É possível experimentar o sabor antes de comprar, como essa mulher está experimentando aqui. E aqui, alguns dos sabores nesta ilha. Tem mais uma ilha bem ali. Esse aqui é o Muricy. Vamos experimentar aqui antes de pedir. experimentamos cinco sabores. Decidimos por dois deles, que são esses aqui. Decidimos pelo pavê de cupuaçu, que é aquele. E o carimbó, que é aquele. São dois dos mais vendidos. Vamos ver com o pavê de cupuaçu. Bem servido, e vê essa bola aí. E o carimbó. Serviram já as nossas bolas. E está aqui o nosso sorvete. Obrigado. Obrigado. A sorveteria Cairu tem mais de 60 anos no mercado. E praticamente se tornou um ponto turístico na cidade de Belém do Pará. Ela entrou recentemente para a lista das 50 melhores sorveterias do mundo no Festival Mundial do Gelato. Fato este que tornou a sorveteria mais famosa ainda. A receita premiada foi o sorvete carimbó, que mistura doce de cupuaçu e caixão do Pará. Cujo nome é em homenagem a uma dança típica do Pará. Inclusive, carimbó foi um dos sorvetes que nós pedimos no nosso pedido. Muito bom. E você, já tomou um sorvete na sorveteria Cairu? Se tiver, comenta abaixo. Se tiver gostado do vídeo, curta ele e siga-nos no YouTube e no Instagram.